Nenhuma carta pra lembrar Nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sem pra sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Eu adoro Grande amor Diga pra mim onde está Diga pra mim em coração Nessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim onde estás Diga pra mim em coração Essa triste solidão Eu não sei como, mas vou ter que dar um jeito de te esquecer Porque Perdi as contas, quantas vezes te pedi pra não brincar comigo Infelizmente você não me escutou Não deu valor ao sentimento Posso até ficar longe de cima, perto eu não aguento Bora também As vezes a gente tem que ter coragem Quando chega o momento Isso é certo Sair de um grande amor não é legal Pra qualquer um que ama e queira estar perto Eu abri mão de qualquer coisa por você Pra me querer Não deu Mas se alguém me perguntar Vou dizer que valeu Valeu ou não valeu? Valeu Cada momento que eu pude já amassar Gente fez amor, sempre vou lembrar Deve guardar no meu pensamento Valeu Os beijos que eu te dei eu achei tudo massa Pra mim só não valeu quando me fez trapaça Resolveu brincar com meu sentimento Hoje eu chorei no meu quarto E o som é um brato lindo na parede É tanta saudade que no peito e bate o amor E do seu nome Tento disfarçar Mas eu sei como eu fugi Se você não dá E você se esconde Chego do trabalho, tomo banho e sai a noite Novamente A te procurar Profeito Te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você, você feliz É com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você E aí 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 É com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você E aí E aí E aí Só sei amar você E aí E aí E aí Essa aqui não é o texto que eu sinto tomar mais uma aí, ó Eu te amei E me entreguei Gente que ninguém jamais se entregou Amor em galho eu jamais vai encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Bairão Porque você E aí Ficava sussurrando junto a meu ouvido Tiras misturando com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leliana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama Apesar de tudo isso é da sua falta Leviana 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 Aê É mais uma noite Com você longe de mim Fico na vontade de saber Como vai você Como vai você Tá no meu olhar Eu já nem sei fingir Meus amigos me pegam Você é vontade de beber Eu afago meus assentos Em um litro de bebida Porque no telefone Eu senti você tão frio Você disse que está Reunida com a família Mas eu sei que estava do teu lado Só sei que depois vem me dizer Que quer me amar E quer sentir meu prazer Tá pegando fogo Meu corpo não é brinquedo Só quer me usar Depois me deixar a mão Magoou meu coração E assinou Tenha certeza Tenha certeza Que o amor vai vencer E eu sei que você Vai voltar pra mim Tenha certeza Como dois vidros sombra Você volta Você volta por ver Minha raça vai ter fim Entenda que você é minha água de beber Minha fonte, meu desejo, meu prazer Pra viver tenho que respirar Apaga o fogo Entenda que você é minha água de beber Minha fonte, meu desejo, meu prazer Pra viver tenho que respirar você Toda hora do dia Todo dia na semana Semana do mês Todo mês no ano Eu preciso de você Toda hora do dia Todo dia na semana Semana do mês Todo mês no ano Eu preciso de você Vou me entender Por favor, me compreenda Eu preciso de você Oh, me entenda Por favor, me compreenda Oh, eu preciso de você Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentado Oh, moça linda, por favor Quale todo esse amor pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você E mais ouça Bora, corta Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de pão Vai trair o marido Em plena lua de mar Essa aqui é pro Jossi que ele gosta Eu briguei Tava fora de mim E tanto que te esqueci Mas como vou deixar você Se eu te amo Amo, amo, amo Por onde você anda nessa hora Eu juro que pago pra saber E você mandei a mulher embora Vai, Cossi, ei Amor, amor O meu amor Eu amo você O meu amor Eu amo Na, na, na Na, na, na Na, na, na Né, na Na, na, na Na, na, na Na, na, na Balando deste restaurante Na, na, na Como a noite de estrela Saímos pra passear Irmãosada, samorada Como a vontade e um desejo Solto pelo ar Chama! Era tudo tão bonito O amor só de nós dois Construímos o soninho Sem saber que a tempestade Chegava depois Vou lembrar O nosso amor para sempre Vou lembrar O meu sonho mais bonito te encontrar Você no meu pensamento vai ficar Pro meu sonho de amor Não vai acabar Acabar Na 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 É isso que eu acreditei totalmente em você A gente quando se apaixona não quer nem saber Só pensa que vai ser feliz e nunca vai sofrer Por quê? Por quê? A cabeça apaixonada fica cega e surda Incapaz de aceitar conselhos como ajuda Insiste na paixão errada até se arrepender Sem saber Eu devia ter andado naquele dia E você me ouviu Mas meu coração despreparado Abandonar Eu vou lutar pra lhe tirar Da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Bora Peppa Não é possível Eu não encontro com a pessoa Boa que esteja tua Tem melhor do que você Que não me faça E aí Cabeçou o foneiro diferente Vambora Vem cá Você não entrava não Resumente J.B. Joia Barberia do Pablo Paleta das Costas Lojas Monequinha de luxo César do Pescado E Daniel do Pescado O melhor pescado de Manaus Rodrigo Cedr O lindão Mais um Essa eu vou tomar uma Abre Só tem um jeito de você entender Uma maneira que te passa a encher Eu já cansei de discutir com você Não adianta só falar por falar Há muito tempo que eu venho tentando Organizando o nosso Pedi meu tempo com você Só brigando E eu não vou deixar pra nem Você não vai mudar É fácil presumir A sua vida de aventura Dura pouco tempo Até se arrepender Depois lá vem você Pedindo pra voltar Vamos já ver milhão de vezes Vem se lamentando Sofrendo Chorando É tipo de você Não sei se dá pra ver Mas acho que eu estou mudando Há um tempo que eu não podia nem te ver Mas ouço passar de frente a você E o meu coração não sente mais nada Nem desculpa te falar Mas sem o que dizer Hoje mesmo acreditando em você Você se apaixonou por mim na hora errada Tarde demais Tarde demais Tchau, tchau Amor Agora tá demais Tchau, tchau Amor Não volta atrás Tchau, tchau Amor Agora tá demais Tchau, tchau Amor Não volta Não volta Não volta Você faz questão de dizer que já me esqueceu Fala Fala pra todo mundo Você pode até Você pode até não mais voltar Se amanhã Vai te amar como eu Me procurar E não me achar É porque já te esqueci Não vai pensar Que eu nunca te amei Saiba que até chorei Pra você voltar pra mim Eu traço um beijo Meu coração Meu coração Não tem Pra aguardar você Que toda hora Fica e segue Não quiser Que nesse mundo Ninguém é de ninguém Cadê? E mesmo assim Eu fui em frente Fui vivendo Fui viver Tô abrandindo Que é preciso Abrandir Tome chuva Um grande amor Também se acaba Chega ao fim Meu coração Que foi o forte Você deixou em ruína Você foi chuva Tempestade São lebrina Deixando em mim A imagem da desolação Dentro dos escondos Da saudade Que ficou E na certeza Na incerteza Desse amor Não ficou nada Porque Olha a tempo aí, rapaz Eita, safone Jorge Luiz Cedês Doutor Cláudio Souza Rapaz, cirurgião Dentista Tamo junto Um abraço Do Cearense Jorge Luiz Cedês Rondigo Cedês Pescoço de gaça Cedês O homem tá na churrasqueira Hoje É lá, Marley Tá bom, Cearense Forró Raiz Ao vivo Alornado do Piorelin Tamo junto Me contaram o que você contou Me falaram o que você Belo Monjarene Que tá ruim E tá que Monjarene Ó, tá branco E desespera Desespera Espera Que eu te digo Que me ame Me namore Te admire Que me adore Que se arrependeu E tá vivendo na vida Uma vida que não é vida O amor da sua vida Agora sou Você traçou E conseguiu Comigo Vincou com flor E correu Perigo Diz que eu não sou Mas que seu amigo Eu te quero Mas não quero Nada mais Contigo João Bess Chega desse Lá, Lá Eu te quero Mas não quero Nada mais Contigo Vai, Gerente Você me perdoou Eu perdi você Eu perdi você Você me perdoou Se você gostar de mim É problema seu Eu gosto de você É problema meu Você me perdoou Eu perdi você Eu perdi você Você me perdoou Se você gostar de mim É problema seu Eu gosto de você É problema meu Jorge Cidês, a província dos paredores Música Minha sanfona volta pouco pra falar Quando o perfeito ela pode cochilar Eu quero minha sanfona branca Que eu amo e quero bem Minha sanfona, eu gosto tanto de você Minha sanfona se você chegar primeiro Vai buscar seu companheiro, quer pra ele não Minha sanfona volta pouco pra falar Quando o perfeito ela pode cochilar Minha sanfona volta pouco pra falar Quando o perfeito ela pode cochilar Minha sanfona volta pouco pra falar Quando o perfeito ela pode cochilar Minha sanfona volta pouco pra falar Quando o perfeito ela pode cochilar Pari do Vagueiro do Nordeste do Baião Pari do Forró da Vaguejada do Zandão Pari do Vagueiro do Nordeste do Baião De manhã sim eu vou pegar minha boiada Meu esporte a Vaguejada, minha sinta do Zandão Eu tô tendo só pra ver a minha amada Que história apaixona, R.D. Despaixante Pari do Vagueiro do Nordeste do Baião Pari do Forró da Vaguejada do Zandão Pari do Vagueiro do Nordeste do Baião Pari do Forró da Vaguejada do Zandão Pari do Vaguejada do Vaguejada do Nordeste do O nome dele é Jorge Luiz C.D. Rodrigo C.D. Pescoço de caça C.D. Pari do Vaguejada do Zandão Ouvindo as águas, a canção Eu olho no céu pensando no pecado Quando eu olho pra mim eu tenho dó Se me detorarei a extorsão Sentindo a presença do nosso Então eu choro Choro Me lembrando de você Sofri e choro Choro Me lembrando de nós dois Ainda choro Choro Eu choro Vai puxando meu sonfoneiro, vem descendo, vem trabalhando A representação de equipe Forró Raiz Ademir Vaqueiro, Marilão Vaqueiro Para gerente Cadê a sandália, gente? A sandália vai É interessante o despachante Quando o clero do sol vem descontando Vou de trás da montanha lá dação Eu abro a porta e sinto o cheiro da terra E do boleto do que toca do galo Eu volto a cena no longo do cavalo Vou de tomar o meu café e com carinho pepa Tô levando a vida ligado Sou raqueiro, vivo apaixonado E por forró, é diferente Sou raqueiro, vivo apaixonado E por forró, vaquejara e mané E o que vejo de belo no sertão É o gado comendo um racolim Sorriso na boca das meninas E o segredo que tem seu coração Meu forró, minha espécie de São João Santo Antônio, São Pedro e São José Por meu vício, você já sabe qual é E me perdoe E sou o gado Sou raqueiro, vivo apaixonado E por forró, vai Prefeitura Municipal de Manaus E por forró, vai quejara e mané Eu sou raqueiro, vivo apaixonado E por forró, vai quejara e mané Sou raqueiro, vivo apaixonado E por forró, vai quejara e mané Quando passo me chama de jamaote Que eu sou doido que não sei nem namorar Mas é porque, deixa, amigo, é diferente Quando eu tô fora, quando eu entro, eu vado Menino, quando passo me chama de jamaote Que eu sou doido que não sei nem namorar Mas é porque, deixa, amigo, é diferente Quando eu tô fora, quando eu entro, eu vado Quando eu tô fora, leva tudo em brincadeira Quando eu tô dentro, faz o erro da boira Pegar menino e desça com o naradeira Pra vim dançar com o Aurélio Amanhece na doça e campinho Anoitece no meu coração Bora! Quanto a terra cabe, né? Só não cabe a minha surpresa Mania, meu amor De onde é que eu chego Qual o caminho A de amendoim Pra iluminar Nossos caminhos Eu quero todo o seu amor Que todo mundo serve Eu quero Pra toda essa paz Quero um verso do pra continuar Ademir Agora que danci do morro Pegue o mundo E vem com o sino, o braço Vem rasgar no dó E embalhecer a respirar no gás Aí Sim, a minha natureza Não aguenta mais Se a minha natureza Não aguenta Prazer amor Prazer amor No paraíso Pra ver a luz O teu sorriso É natural Correr atrás do seu amor Não se juiz Viver contigo No jardim dos animais Bota A nossa bandeira A sua bandeira Família é tudo de fute Eu capitão júnior Tamo junto É isso Família é tudo de fute Eu capitão júnior Estourou pai Tamo junto Ninguém imagina a saudade Que sinto agora Deixei a mulher que eu amo Esperando por mim Na estrada Só a sorrida É minha companheira Mandelante Eu pensando nela Eu claro Essa é boa demais Ei Vai que a minha amada Andou no pão e pra nada Que a minha cidade Não tem mais fora Eu sou no raro Do amor Na sedã Semelante A minha parceira A gente ouvia Ficou gravado No meu coração Suamusica.com O maior golpe do mundo Que eu tive na minha vida Foi tanto com nove anos Vente, pescocinho Morreu o quê? Parou Mas te triste E te fez minha mãezinha Eu adeus Vai meu Dia vindo do trabalho Adote longe A bichê Ou achou que eu morava E o casera de mocha A mãezinha que eu amei Sou delegado Eu vou lhe contar o casco Eu não me aburro O negócio A minha mulher É que se chama Oresteno E de presente Já era o cara Que eu tenho de ser Agora ela inventou De passear Esqueceu Que tem o like Seu marido Sou eu E anda falando Que outro Mas a ninguém Enganou Porque eu sou Seu cuca é eu Seu cuca é eu Ela anda pensando Em outro Mas seu cuca é eu Seu cuca é eu Eu cuca é eu Ela anda pensando em outro Mas seu cuca é eu Peguei a Aurestela E da lei A piba nela Comeu seu caramba Pra ajeitar a vida dela Tanto que eu batei nela Mas ela não aprendeu Eu tô junto Eu tô junto Eu tô junto Ela anda pensando em outro Mas seu cuca é eu Eita porra Rosal 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 Senei Direto da chaga do gordo Tá chegando o pé de serra do jumentinho Aê 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 Da De do Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem A moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a bela e deixou, era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde da tarde de um domingo azul A bela e deixou, a bela e deixou A bela e deixou A bela e deixou era a moça masina de toda cidade Pois o Samir pra ela descrevi Eu primeiro vou A bela e deixou A bela e deixou O azul viajava Seus olhos azuis como a tarde Mar e sol Gira, 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 sal Mar e sol Gira, 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 sal Se a força é nessa, forró raiz Um girassol no teu cabelo Batom vermelho, girassol Moreno, flor do desejo Ai, teixeira em meu lençol Desço pra rua, sinto-se Gata selvagem O gata selvagem A filha da mãe Sou caçador Moreno, flor do desejo Ai, teixeira em meu lençol Desço pra rua, sinto saudade Gata selvagem Sou caçador Moreno, flor do desejo Ai, teixeira em meu lençol Não voltes mais Aquele amor Ficou pra trás Você me usou Você mentiu E assim Eu não te quero mais Agora cheio Eu me amei E dizer que não te quero Mas assim mesmo Eu vou sofrer Porque eu te amo A noite vai ter lua cheia Tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia Que eu amo Vem me ver Vem ver com o mar Ou só lá É o amor que me encender Vou sair de mim Bebe como o mar Vou agradar Vou agradar minha sereia Se ela me chamar Se quiser me amar Eu vou Eu vou Se é se manchar Tudo a ver com o mar A noite vai ter lua cheia Se é que é charo, tonho Se é que é charo, tonho O tonho é meu amigo Eu vou Pagar o resgate Pagar o resgate Do seu tonho querido Sequestrar o tonho Sequestrar o tonho O tonho é meu amigo Eu vou Pagar o resgate Pagar o resgate Do seu tonho querido Ei! Eu não quero polícia Pelo meio E só me é perigoso E se matar o tonho Se matar o tonho Capitão Júnior Eu não quero polícia Pelo meio E só me é perigoso Com a minha tudo de frutos Ei! Libera o tonho que eu te dou Desco Libera o tonho que eu te dou Desco Libera o tonho que eu te dou Desco Libera Alô, baixinho Libera o tonho que eu te dou Desco Libera o tonho que eu te dou Desco Ai, Sabrina Libera o tonho Pra mim, pra mim Eu sei de ser seu palhaço E ver você sorrir de mim Eu sei de ser desprezor Por favor, saia daqui Eu sei de sua indiferença De sua falta de paixão Eu vou seguir a minha vida Sem essa de solidão Foi você brincou, brincou demais Veria o meu sentimento Fez a minha vida Apenas um tormento Quero ver você sofrer bastante Pagar por tudo que me fez E tanto lástima Esquecer que um dia eu Me chama Saia daqui Não quero mais ver sua cara Vai embora No telefone nem no esquema, pois é ó E deixar de curtir a minha vida Você não merece Não me despeço nem minha consideração Vou lhe esquecer e tirar do coração E nesse jogo encontraram massa Mais uma boia Eu tava tão distante quando ela apareceu Os olhos que vacinam logo Estrema e sua Cadê a mente O meus amigos Sabe que eu sou demais Eita, gente, que eu sou demais Eita, gente, que eu sou demais Prefeitura de Manaus Prefeitura de Manaus Prefeitura de Manaus Se ela é um morango Se ela é um morango Aqui do Nordeste Vanusa Sabe, gente, que eu sou demais Que a brada fé é diferente Sabe, não existe Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra ganhar Quem sabe, canta aí É amor É amor É amor É amor É amor O nome da música é Carta Branca É amor Ó o João 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 Por amor Assumir loucura se você quiser Se motiva, deixa pra você, mulher Pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor Me entrega a minha vida, tudo suzo Abre todas as portas do meu coração E frente do vento, a volta por qualquer parada Bota a mão no fogo por essa paixão Eu sei que você me tem no coração E vejo em teus olhos a tocar meu corpo Quero dizer que ninguém no mundo vai te chamar assim Amo você Amo você Eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de copiar, estou de copiar, me entregue suas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te chamar assim É tanto amor Eu esqueça o nome do acordeiro Eita porrazão Cancela, cancela, quero Essa aqui que é valendo Ei, deixa com missais Vai ser mais uma história infinita Sabe, até vivemos uma vida Se nos sentimos sós Isso não quer dizer que já tá Que a vida te fez pra nós Mas se não lembrares mais Melhor recomeçar Segui meu destino Mesmo com toda a dor Que aqui dentro Podemos bloquear nossos caminhos Não me descobrirás Nossa história não foi só Um minuto Sem futuro nenhum pra nós Mas Se agora não dá mais Pra viver amargumante Talvez com medo Talvez com medo de querer Mas vão ver O amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode subir ao longe Não se pode Não se pode Negar o amor Só entregar-se A esse planeta de cores Melhor assim Cada um vai pro seu lado Insatisfeito Não tem jeito O encanto foi quebrado Não tô afim De amar sem ser amado Eu não aceito No meu pé O amor despedaçado Você não soube entender O mesmo apeloso Apaixonadamente Me peguei suas mãos Vai ser inútil dizer Tudo foi sem querer Porque é meu perdão Joga a culpa no coitado Do seu coração Vai ser inútil dizer Vou proibido a você Também Vou te dar meu perdão Cristal quebrado Não cola jamais Sonhos feridos Não cura Não sai Melhor Eu não volto Não sai Sonhos feridos, não cura, não sai Não volto atrás Baby, eu juro, jamais nunca mais Tô tão triste e sozinha Sonhando ter você comigo Minha vontade é ser tu na hora Mas a tua é me ter como amigo Todo dia eu te vejo Mas só posso te tocar Minha vontade é te dar um beijo O teu corpo abraçar 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 Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho, eu posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você, nada vai faltar Eu tenho um ranchinho, um pedaço é pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai, pra gente casar Menina linda, por favor Casar Mas eu Não vai faltar Amor e o ranchinho oganando Gostou se ligasse a ser desse Aí vem a dupla que representa Bora lá no bisturro, restaurante Aí não vai aquele roxa Ê, Roxa Mais uma Jorge Luiz, ser desse Alfonso Seres, totalmente diferente, acústico Mais uma Virou Tô com saudade do pé de serra da toca do mar Eu era o bebão da cidade, coxinha, balada, piscinha, tomava xandão Andava de cara cortado, roupa de marca, mas muito bom Então com esse baguejana comprei o cavalo e virei vaqueirão Agora se fala comigo, querendo arrastar a rame do meu Calma menina, tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rame Calma menina, tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rame Calma menina, tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rambeta Calma, menina, tem a cara que o regueiro gosta Quando ela encosta a rambeta no chão Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejado, eu perguntei o quê? Ela me respondeu, quero dançar porra, beijar Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejado, eu perguntei o quê? Ela me respondeu, eu quero dançar porra, beijar Hoje eu mato meu desejo, eu mato o desejo dela Foi a noite toda assim, ela grudou em mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porra Foi a noite toda assim, ela grudou em mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porra, beijar no chão Eu acho que não Não dá pra segurar a dor, tinha o coração Acho que não Deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado A vida ligando que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome drogão Eu laço minhas forras, meu velho Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não E o povo a vive desse jeito, eu não aceito, não Saudade da paz e nos mandam de viola Eu paro de espor os amigos, o zagueiro Saudade da minha antiga viola Eu vou seguir a hora que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não E o povo a vive desse jeito, eu não aceito, não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não E o povo a vive desse jeito, eu não aceito, não Sei que você para por aí que não Jura que é de pera o seu coração E mais uma madrugada vem me procurar Era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversa O nosso combinado era não ligar Tô sentindo falta da cama mais rodada Da rua pela casa Cheiro de amor, cheiro de amor Caiu na madrugada e vi que tava errada Na desesperada Um lugar pra me encontrar Um bebe vem me procurar Um bebe vem me procurar Eita forra Pra forra zero se garante Do matar de vento só Já do mojo sem parar Só lembrando do vaqueiro que não vem Mas a roia Não vem mais A roia Tão valente a cantar Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Regado O bom vaqueiro nordeste Morre sem deixar tostão Seu nome é esquecido nas quebradas do setor Nunca mais ouvirá o seu cartão, meu irmão Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Regado Sacudindo numa cora Desprezado do Senhor Só lembrando do cachorro Quem deixou Essa vida É demais Tanto, andu A chorar O amor Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Regado Senhoras e senhores Aurelio da acordeon Eita Forró O senhor de imperio da moda Caio de estipidão de costas Na fio patralizando Leste aviano Quem é que se aguenta sem chorar por esse amor Quem é que se segura sem lembrar o que passou Quando se relembra chora igual o menino Querendo te ver lá de fábrica E eu querendo te contar pra te amar Tirar carinho Querendo te ver lá de fábrica E eu querendo te contar pra te amar Olha quem é que se aguenta sem chorar por esse amor Quem é que se segura sem lembrar E quando se relembra chora igual o menino Querendo te ver lá de fábrica E eu querendo te contar pra te amar Tirar carinho Querendo te ver lá de fábrica E eu querendo te contar pra te amar Olha o que você não gosta O panzeiro manso Ondeira seu avô Ondeira seu govinho Chora o vosso louco Chora de menino a mais Querendo uma balança Come papinha no dedo Se quiser papai da mais Querendo uma balança Machambê come papinha no dedo Se quiser o orelho da mais Eu sei que você tá roendo Você tá roendo Já roendo Sei que você tá sofrendo Tem pena de mim Mascado, machucado, machucado Você esquece, machucado, machucado Você esquece, mas vou lembrar Quem foi machucado Eu sei Eu vou lhe salvo Mascado, machucado, machucado Vai, Tatinha Mascado, machucado Vai, Tatinha Vai, filha da mão Mascado, machucado Machucando sim, machucando Machucando O homem que tá a favor das histórias 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 Eita, meu Ceará já é diferente Ei, não vai derrubar a chapa de novo não, filho da mãe R.D. Santos O técnico do DJ Betinho Quinta-feira, quinta-feira Quarta-feira eu tô por lá, quarta-feira O DJ Betinho Rodrigo C.D.S Aumento o solado, a aurélio da cordeira, uma forró raíça Bora, Marle Prepara a cerveja, Marle Que hoje não vai amanhecer o dia de novo Preta, miséria Cerveja, cerveja Acabou, Marle Utsch Alô, meu amigo Rubão Tá vindo aí Meu amigo Rubão, Messias O Endo, Jean, Chans Todo rapaziada aí que representa o forró PNC em Manaus E ao 18 vai ter a live solidária Afonso Cialense, Alessandro Lima e forró balança aí Lá na Alvorada Alô, Irão Vaqueiro Vem descendo, vem trabalhando, moleque Peppa Aparecimento de pimpão de entretenimento Marcelo Alô, Marcelão Netão do forró Carlinho Pichimu E o amigo Almero Maral Tá ao vivo, hein, bicho O rapaz O Danilo Ademir Vaqueiro Na representação de equipe Porro Raiz Oh O Danilo de César do Pescado Daniel do Pescado Melhor Pescado de Manaus Valendo da Sorte Longe Os bonequinhos de luz Caia, distribuidora de Corso, México Distribuindo em toda Manaus Em todo o Brasil Alô, Cátia Viana Alô, Alizeu Alô, Gordinho Frigo Meu amigo Alex Divulgações Meu ídolo Ei Pesca, não cabe a Rei Bom Viu? Aléu, Segundações Goiânia dos pneus O melhor Sky de todo o Brasil É com o Jôspa Sky Aurelio da Cordeão Respeita o rei O rei a diferença João 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 Pesca É sim Que verdade Momento Sonado Forró Raiz Coelho Aurelio da Cordeão É o ícone do forró Show Rogério Tá chegando o pé de serra do jumentinho Tô comigo aqui na xácara do Ademir Vadeiro Abrebre Passou a quarentena aí O negócio vai pegar Vê Ademir Ei, não vai deixar que a chapa vai cair de novo Abre, não vai mais Música O que você vê de forró do Paraíba Branco Caralho Caraíba Branco O raquete diferente Programa do Oligão, 94.3 FM do povo Manaus, Brasil Suamúcio.com Ó, tempo vai comer a brasa lá Só tem mais churraso, vai comer a brasa Sai daí, peca Manuso Cuidado com a tua chapa, filha do amor Doni Chama Tá de olho Tá de olho É sim De verdade Respeito, rei Auraí da Tônio e o homem é diferente Homem é de salada, afonso, alenço, porra, raiz Sabe o porra, você dança É ó, Juiz C.D., Thiago C.D., Rodrigo C.D. Vê se consigo, já foi, já Bebezão C.D., vai na gravações Tava vindo aí, pende-se a do Jumentim, R.T. Santos Vê se você tem uma marca de novo, meu patrão, é do Navarada A M.O.D. é acessório, império da moda Bora, Zé Pretinho Vê se tu amarra a rede de novo direto pra tu não cair, filho da mãe Vê se você tem uma marca de novo, meu patrão, é do Jumentim, R.T. Santos Vê se você tem uma marca de novo, meu patrão, é do Jumentim, R.T. Alô, seu Isaac de Ferreira Eita, gerente César do pescado, Daniel do pescado, Melhor pescado, Imanalasca No corpo do pesqueiro Víxpedora Bernardo, Patrão Saulo Víxpedora Duarte, Alô, 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 Duarte Víxpedora Duarte, Alô, 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 Alô Víxpedora Duarte, Alô, 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 Alô